Tem que morrer 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 E aí É um bom nível, eu realmente gostei Eu achei que isso fosse um pouco ruim Mas isso é muito bom O que? Eu ainda não jogava isso por 5 minutos e eu peguei de zero, eu peguei e eu peguei isso isso é o que o buff do sleep isso me faz tempo porque eu não gosto de memória olha que eu não tenho basicamente eu não gosto de memória mas eu estou tentando melhor então eu vou fazer o recuo porque eu tenho que praticar memória eu estou tentando eu estou tentando, eu estou tentando eu estou tentando eu flukou eu flukou isso, eu flukou eu flukou isso de 60 ou algo eu não estou tentando de uma vez de 70 no way gg